Medo pra quê? Pra se sentir acuada? Por que o medo, o receio, as preocupações excessivas estão trazendo de bom na sua vida? Então olhe pra si, levante a cabeça e diga, eu tenho fé, eu sou corajosa, eu tenho a proteção divina sobre a minha vida, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Sim, eu sou corajosa, sou destemida, eu sei que o que é meu está guardado, eu sei que tal desejo irá se realizar, se concretizar no momento certo, na hora certa. Portanto, eu não tenho o que temer, porque eu tenho a proteção de Deus, a proteção da providência divina. Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Mas eu sou fervorosa e eu não vou ficar alimentando nenhum tipo de receio dentro do meu coração, do meu pensamento. Muito pelo contrário, eu vou sempre alimentar a minha fé na providência divina, no socorro divino. E nada disso que pode me inspirar, medo, apreensão, irá ocorrer, porque simplesmente eu estou sob a graça de Deus. Eu e todos aqueles que eu amo, a minha casa, o meu trabalho, estamos sobre a graça divina. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Eu sou abençoada, eu sou corajosa, eu sou destemida, eu tenho fé em Deus, eu tenho fé na vida, eu tenho fé em mim mesma.